Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe um chinelo pra vocês com uma trama de pérolas, miçangas e cristais. Eu deixei opções aí das fotos, porque eu já fiz esse chinelo no preto e no açaí. Espero que vocês gostem. Hoje eu vou fazer ele pra vocês no verde água. Ó, os materiais que a gente vai precisar são um estilete, alicate bico chato, isqueiro, uma tesoura. Agora, eu uso essa cola, a legítima, e eu vou usar o fio de nylon 30 milímetros. Miçanga Jablonex 9 barra 0, ouro velho. Essas foram as cores que eu usei, tá, gente? Aí vocês podem fazer diversas combinações. Ó, cristal 4 milímetros, eu usei verde. E a pérola 6 milímetros, eu também usei ouro velho. O chinelo que eu usei foi slim, e o meu é R$ 39,40. Olha, a primeira coisa que eu faço é tirar com estilete aqui, com calma. Eu sei que muita gente já sabe disso, mas eu faço o vídeo já avisando também pessoas que são iniciantes, né? Então, precisa tirar esse nome de havaiana com estilete deitado, pra tirar só o nome mesmo, pra não tirar excesso de borracha da tira. Se não tirar, fica um relevo, né? E o bordado fica um pouquinho mais alto. Bom, agora vocês vão pegar mais ou menos uns dois metros de fio. Vão juntar as duas pontas do fio. Vai colocar em qualquer lado uma pérola. E de um lado, duas miçangas. E no outro fio, também, duas miçangas. E vocês vão cruzar uma pérola. Coloca o fio da direita dentro da pérola, e o da esquerda, do outro lado, e cruza. Junta as duas pontas, e puxa até o final. Sempre puxando, apertando, pra ficar bem apertada a tira. Porque depois não dá pra apertar, tá? Então, cada cruzada aí de pérola, vocês puxam pra poder apertar. Agora, vão colocar, em cada fio, duas miçangas. E cruza a pérola. Vocês vão fazer esse processo até dar o tamanho da tira um pouco antes da vértice do chinelo. Do Vzinho, né? Da virada. Aí, eu volto com vocês. Tá? Olha, eu já fiz o tamanho da minha tira. Agora, a gente vai fazer a virada. Na virada, vai fazer assim. Em um dos fios, vocês vão colocar uma miçanga, uma pérola e uma miçanga. No outro fio, vocês vão colocar uma miçanga. E agora, a gente vai cruzar uma pérola. Essa pérola, eu tô com um pouquinho de dificuldade de entrar o fio nela, porque elas vieram entupidas. Eu até desentupi com uma agulha maior aí, antes de começar o vídeo, mas fica rebarba de tinta. Ó, já fiz a viradinha, ó. Tá certinho. Agora, a gente vai continuar do mesmo jeito. Até o final da tira. E agora, vocês vão fazer o seguinte. Aqui, na última pérola que vocês forem colocar, em um fio, vocês vão colocar duas miçangas. E uma pérola. E no outro fio, duas miçangas. E no outro fio, duas miçangas. E aí, vocês vão dar três nozinhos. Cada nozinho, vocês dão uma apertada. E aí, vocês vão dar três nozinhos. Agora, a gente passa os dois fios por dentro da pérola e puxa pra esconder o nozinho. Aí, pode cortar esses fios. Dá uma queimadinha com isqueiro, pra derreter as pontas. E agora, a gente vai costurar. Então, vocês coloquem mais ou menos uns dois metros de fio. Eu não falei o número da agulha, né? A gente vai usar a agulha número nove. Coloca a agulha aí no centro, de cima pra baixo. E por que dois metros? Porque a gente vai trabalhar com fio duplo. Todo bordado que eu faço, mesmo que for só de miçangas, eu trabalho com fio duplo 30 milímetros, tá? Principalmente com cristais. Então, você junta os dois fiozinhos, dois nozinhos. Dá uma queimadinha, passa uma cola. E aí, vamos fazer uns três pontinhos pequenos. Até chegar na vértice do chinelo, na ponta. Agora, a gente centraliza bem essa pérola. Ela tem que ficar bem no biquinho. Então, é bem no comecinho que a gente vai iniciar a costura. Bem no comecinho aí. Depois, eu acho que no segundo risquinho. A gente tem esse risquinho aí da vaiana, então, a gente vai se guiar por ele, tá? Então, sobe aí no segundo risquinho. Passa por dentro da pérola. Coloca a agulha nessa posição, pra você saber onde que você tem que descer do outro lado. Que vai ficar na posição certinha do fio que você subiu. Porque se fica torto aí no começo, depois a tira toda vai ficar torta. Ó, pra reforçar essa pérola da frente, eu faço um segundo ponto. Então, sobe, indo pra frente, pra parte de baixo aí. Um pontinho bem pequeno. Passa novamente, sempre sentindo atrás, pra ver se o nylon não tá um em cima do outro. Porque trabalhar com nylon duplo, tem que tomar esse cuidado. Passa o fio por dentro da pérola novamente. E desce na outra tira, na frente do pontinho que a gente fez. Agora, a gente vai costurar nessa pérola aqui. Ó, então, você faz um pontinho pequeno. E sobe sempre nesse finalzinho dos risquinhos da tira, da vaiana, que tem essas marcações. Pra ficar retinho, ficar certinho. Então, você sempre vai subir no limite no finalzinho do risquinho. Tá? Se subir muito na ponta da tira, ela rasga. E vai descer no finalzinho lá do limite também. Do desenho que tem. Esses risquinhos aí acabam guiando a gente também pra... Pra que a tira não fique torta. Agora, a gente tem que costurar nessa pérola. E esse ponto que eu desci tá muito longe da pérola. Então, como é que eu faço? Pra ficar certinho no lugar certo, ali onde tá o buraco da pérola, eu costumo fazer assim, uma marcação. Lógico que no começo a gente faz isso, né? Depois a gente costuma... Já sabe onde que tem que subir. Vai pegando o costume, né? A prática. Mas isso é muito bom pra quem tá começando. Então, você faz uma marcação onde você vai ter que entrar na próxima pérola. Faz um furinho mesmo na tira. E na diagonal, com um pontinho bem pequeno, você não sobe reto, ó. Você sobe com a agulha na diagonal. Até chegar no furinho que você fez aí. Que é a marcação certinha, exata, onde tem o buraco da outra pérola que você tem que subir. Se você for por fora um ponto grande, aí o nylon duplo ainda vai machucar o pé da cliente. Então, faz o ponto na diagonal, tá? Entrando na borracha com a agulha. E o fio, ele vai ficar escondido. Certo? E aí, fica certinho de você subir e entrar na pérola, ó. Se você marca onde você tem que subir, aí dá certinho no buraco da pérola. E aí, você desce no limite do risquinho, reto. Aí, no limite. Desce reto. É um pouco chato agora no começo, porque o fio tá grande e fica pegando nessas tiras que estão soltas ainda. Mas, se você quiser, você pode prender a tira que tá solta aí com um pregador ou um bico de pato, pra não ficar atrapalhando. Ó, a mesma coisa. Desci aqui e tem que subir na próxima pérola. Então, eu vou fazer uma marcação ali. Pronto. Um furinho quase invisível, mas dá pra ver. Se você olhar certinho ali, dá pra ver. E aí, faz o pontinho pequenininho. Vai entrando na diagonal, até chegar no buraquinho onde a gente fez. Eu achei essa forma, uma forma fácil de fazer, pra me guiar na hora que eu for costurar as pérolas. Aí, cada pessoa tem um jeito, né? Vai pegando um jeito que acha mais fácil de fazer. Eu achei que assim, a tira fica retinha. E assim, a gente vai costurando a tira toda. Vou costurar mais um pouquinho aqui, depois eu volto com vocês no final, pra mostrar como eu faço o arremate. Quando vocês forem puxar a agulha com o alicate, não puxa muito na ponta dela, nessa ponta... Nessa ponta afiadinha mesmo. Porque se puxar, essa ponta quebra. Então, tenta puxar pelo menos um dedo, um dedo e meio abaixo da ponta. Pronto, já finalizei a tira toda. Os pontinhos ficaram bem pequenos. E ela tá bem firme, porque o fio tá passando por dentro da borracha. Ó, aqui no final a gente vai subir. Vou fazer a última pérola. Não esquece de ver cada ponto que vocês fizerem, ver embaixo, sentir se não tá em relevo o fio. Se tiver, puxa um pouquinho e coloca de novo, né? Puxa de novo. Se não tiver vindo, porque quando você passa muito o fio por dentro da tira, ele vai ficando meio enrolado, né? Então, vocês puxam um fio de cada vez. Puxa um fio e depois o outro fio. Aí, ele vai, acerta direitinho. Pronto. Aí, eu já prendi a pérola. Agora, como a gente fez no começo, a gente vai... Vai reforçar essa última pérola, que é onde fica o peso aí, né? Do corpo também. Então, reforça, né? Passa duas vezes, sobe e desce. E agora, eu vou fazer um arremate aqui nesse cantinho. Aperta bem. Coloca a agulha ali onde tem a linha. E passa por dentro da laçada. E aí, eu vou fazer um arremate aqui nesse cantinho. Aí, passa a agulha dentro da pérola. Dá uma puxadinha aí pra esconder o nó. Coloca um pouquinho de cola legítima. Dá uma segurada nesse nó. Ele pode cortar o fio lá na agulha. Esse fio, eu pedi pra... Eu falei pra vocês fazerem maior, assim, dois metros. Porque a gente vai utilizar ele ainda aí. Passa um fio pro outro lado. Vai ficar um fio de cada lado. Ó, vai ficar assim. Um fio de cada lado. E a gente vai costurar o outro lado. A outra tira. Já costurei a outra tira, igual. Já arrematei e deixei um fio pra cada lado. Agora, um fio aí, a gente coloca na agulha. Passa por dentro das duas miçangas da lateral. E coloca uma miçanga. Passa por dentro das duas próximas e coloca uma miçanga. Essa miçanga que a gente tá colocando, você percebe que ela vai ficar exatamente no buraco da pérola. E ela fica um pouco pra fora, em relevo. Por quê? Porque a gente já fez a costura antes. Eu gosto de fazer a costura antes, que eu acho mais fácil. Porque depois, com essas miçangas aí, atrapalha um pouquinho pra costurar. Tá? Vai fazer isso na tira todinha, até na última pérola aí, antes da virada. Antes da virada. Ó, cheguei aqui na pérola antes da virada. Na pérola não, desculpa, na miçanga. Vou colocar uma miçanga, passar por dentro dessa aqui do biquinho, da pérola. Passo por dentro da outra miçanga. E da outra pérola da virada. Aí, já vou entrar, costurar na tira esse fio. Coloco pra baixo. Faço um pontinho pequeno, ponho ela pra cima. Mais um ponto. Mais uma vez. Mais uma vez. Tomando cuidado pro ponto não ficar em cima do outro, né? Ver onde que você deu o primeiro ponto. Ó, esse fio vai ficar aí pra ser arrematado junto com o outro. Ó, já fiz também com o de dentro, igual. Chegando aqui no miolinho, aqui na frente. Vai pegar uma miçanga. Vai passar dentro dessa miçanguinha que tá bem no centro aí. Só tem uma miçanga aí. Passa dentro da pérola. E já desce na tira pra costurar também. Dá os pontinhos. E sobe bem próximo desse fio que ficou. Tchau. 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 Agora, com esses fios, a gente vai dar... Um nó... Com a ajuda do alicate, que ele ajuda a apertar bem. Um nó duplo, que você passa duas vezes o fio dentro da laçada. E um nó normal. Então, um nó normal, um nó duplo e um nó normal. Aperta bem com o alicate. Pode cortar. Dá uma queimadinha, cuidado com a pérola. E só passar a cola aí também, que depois ela fica transparente. Bom, agora a gente vai fazer a parte do bordado. Vai começar o bordadinho aí da renda da tira. Olha só, gente. Essa trama é uma trama que já é conhecida, na verdade. Se você vender o chinelo só assim, já fica lindo. Eu já vendi muitos chinelos assim, só com essa traminha simples. Muita gente gosta. Então, esse bordado, eu optei por fazer na parte de fora do chinelo. Mas, uma opção também, é você fazer a parte do bico. Você conta aí, mais ou menos, umas oito pérolas de cada lado. Ou quantas você quiser. Faz só a parte do bico também. Eu acho que fica interessante. Fazer ou todo o chinelo, que eu acho muita coisa, né? Eu optei por fazer só a parte de fora. Então, agora, a gente vai trabalhar também com fio duplo. Então, coloca mais ou menos aí, uns dois metros de fio. Junta as pontas, dá dois nós, corta, sela com isqueiro e passa cola. A gente vai entrar aí nessa, na frente dessa segunda pérola. Deixa eu esconder. Vai subir aí, uns dois pontinhos. E aí Vai subir aí, uns dois pontinhos.